Eu sou o Eduardo e hoje vou ensinar pra vocês como fazer o Curvedash Curvedash é uma mecânica recente, não muito conhecida, mas ela é bastante útil Curvedash não é uma mecânica tão simples assim, mas igual as outras é só treinar que você vai conseguir Na verdade ela é até que simples sim, mas você não vai ver esse vídeo e já sair fazendo Curvedash, você tem que praticar Pra você treinar o Curvedash eu recomendo o FreePlay, porque nos treinos personalizados o carro só cai E treinar eles em todas as paredes, como vocês estão vendo aí na tela, nesse jogo eu fiz um Curvedash Só que ele não foi 100% perfeito, mas isso não importa muito porque o que importa é o primeiro pulo O segundo você pode fazer um Flip, no caso eu fiz um Speed Flip e até fez eu ficar mais rápido Agora que você já sabe como é o Curvedash eu vou te explicar como fazer, como pegar o tempo certinho dele Lembrando que se você quer mais tutorial já dê seu like aí e se inscreve no canal Como eu já falei antes, você tem que praticar o Curvedash, pratica no FreePlay, tenta fazer em partidas também Que você vai ver que é realmente bem útil Bom, agora eu vou te mostrar como que você vai fazer o Curvedash Eu vou estar colocando aí um vídeo na tela em que eu fiz um Curvedash bom E pra fazer esse Curvedash você tem que pular no momento em que seu carro chegar nas linhas Nas linhas que eu coloquei a seta vermelha Nesse momento você vai pular e só a sua roda da frente vai subir Depois você pula de novo segurando o W e seu carro vai fazer um Wave Dash Lembrando também que o Curvedash funciona literalmente todas as curvas do jogo Inclusive as curvas de dentro do Go Pra quem entende de Bixmod eu vou estar colocando um código aí na descrição Ou no primeiro comentário aí, o comentário fixado Eu não faço a mínima ideia de como faz isso, então eu não vou mostrar aqui Mas pra quem entende vai estar aí na descrição, o código é do Rocket Science Se não me engano foi ele que criou o Curvedash Pelo menos ele que apresentou pra mim o Curvedash E também eu acho que ele que criou o código do Bixmod Esse foi o vídeo, foi mais curto Porque se a mecânica não tem muito o que explicar Ela é bem simples de explicar Espero que vocês tenham gostado É uma mecânica bem recente, bem nova também Se você quer mais mecânicas ou mais dicas de qualquer outra coisa Deixe aí no comentário, deixe também o que você quer E também deixe seu like e sua inscrição pra não perder mais nenhum vídeo desse Mas é isso, tchau! 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 Tchau!